Você tem 5 segundos pra deixar o like e se inscrever, se você não conseguir, você nunca mais ganha nenhuma partida no modo Battle Royale. Salve suas vitórias com seu like. Tá querendo ganhar skins, gestos e também picaretas totalmente de graça? Apoie a gente na loja com o código GASTOR, comente aqui embaixo o seu nick e também a sua plataforma que você joga. Assim eu vou estar adicionando todo mundo aí pra poder mandar presentes. Fala galera, beleza? Castornar hoje com mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como completar cada desafio aqui de amor e guerra dentro do Fortnite aí pra vocês, beleza? Vamos começar aqui, antes de tudo se inscreva no canal se for novo, ative o sininho também pra receber tudo o que sai aqui no canal. E também deixa aquele like pra ajudar a divulgação desse vídeo, beleza? Vamos começar aqui então, beleza rapaziada? Esse print que tá aparecendo aí na tela tá em inglês, eu vou tentar traduzir ao máximo que eu conseguir pra vocês, beleza? Mas basicamente é tudo o que você tem que fazer dentro do Fortnite. Já saiu os desafios, então vamos lá como completar cada um deles. Primeiro, pra você ganhar aquele skate, você precisa de completar 5 desafios de amor e o skate de baixo, você tem que completar 5 desafios de guerra. Lembrando que cada desafio tem um amor ou guerra, você tem que completar um deles pra poder desbloquear determinada skin. Eu acho que vocês conseguiram entender. Dentro de todos os desafios, alguns vão remeter a guerra e outros a amor. Mas de qualquer forma, vamos lá. Terceiro desafio é completar 5 desafios de amor e 5 desafios de guerra. Pra você ganhar essa picareta aí, você precisa de completar 10 desafios. Automaticamente, se você completar os de cima, você vai ganhar esse. Depois que é guerra, jogue uma partida de procure e destrua dentro do Fortnite. Você tem que jogar 5 pra ganhar esse play. Agora é uma de estágio. Tem estágio 1 e estágio 2. No estágio 1, que é a guerra, você tem que plantar ou defusar uma bomba numa partida de procura e destrua. Aí, você tem que fazer isso 2 vezes. E no estágio 2, você tem que fazer isso 10 vezes. Agora uma de amor, que é você conseguir top 15 em partidas dual ou squad com um amigo. E outra de estágios, que são no caso de loves. Você tem que comprar itens numa máquina de vendas. É uma partida de search and destroy, né? Que é uma procura e destrua 5 vezes. Ou também no estágio 2, você tem que fazer isso 100 vezes. Agora uma de amor. Cure o seu teammate com uma bazuca de bandagem 100 de vida, né? Então é bem fácil. Você ganha esse envelopamento vermelho muito bonito. Outra de estágio, que agora é de guerra. Você tem que eliminar oponentes em uma procura e destrua. Uma partida, 5 partidas, 5 eliminações. E no estágio 2, você tem que fazer isso 75 vezes. 75 eliminações. Na de guerra, você tem que eliminar oponentes ou reviver amigos em uma única partida. Você ganha um emote muito brabo aí, que eu curti bastante. Quem tava na live hoje, tá ligado? O estágio aí, tem outro de estágio, que agora é de amor. Você ganha ouro em procura e destrua partidas. Você tem que conseguir 2.500 de ouro. E não no estágio 2, você tem que conseguir 25.000 de ouro. Agora uma de amor. Você tem que agradeça o motorista de diferentes partidas 7 vezes, beleza? 7 partidas diferentes. Agora outra de estágio, no caso de guerra. Você tem que comprar um item comum, uma máquina de vendas, uma vez. Ou você tem que conseguir, no estágio 2, no caso, um item legendary. Ou seja, um item lendário, uma máquina de vendas na partida de procura e destrua. Um só também. Agora você, de guerra, você tem que dar dano em oponentes. Mil de dano pra você conseguir esse emblema. E o de love, causa o amor. Você tem que ganhar vida ou shields, aplicar shields 500 vezes. Ou seja, conseguir 500 de shield. Galera, não é difícil. As recompensas são muito bonitas de verdade mesmo. Vale a pena você tentar. Muitos deles aí são no criativo, beleza? Esses modos são no criativo. Então, dá uma olhada aí, rapaziada. E vão fazendo esses desafios. É coisa, mano. Não tem nada de dificuldade, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.